O tema polêmico do dia. É um assunto que tem muito debate. Os prós e contras discutidos por convidados das mais diversas áreas. Além dos direitos individuais, há os direitos sociais. A diversidade de opiniões ganha destaque no Debate TVE, de segunda a sexta, 8h30 da noite. Apoio Cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Apoio Cultural Banrisul.